Fala galera, bem-vindo a mais uma Gameplay Insana Jogando o jogo Perfect Kick Já foi gravado uma vez, mas eu perdi minha conta Eu iniciei do zero E vou me enfrentar aqui O George A mulher, não sei quem é ela Se inscreve, deixa o like, compartilha Aqui no seguinho, assista o seu final E me segue no insta Pra mim não ajudar se voando mais Gameplay Insana Jogando Perfect Kick E ela é... Ai, falei demais, não defendi Eu sou brasileiro Provavelmente ela é uma bandeira que eu não conheço Não sei se dá fim Ah, tá se achando, né Pega essa então Thank you É indefensável Vamos ao chute da colher Cobertura Esse jogo é muito massa, galera Muito massa mesmo Ele é um jogo online Jogo de pênaltis Peguei Agora eu faço Agora eu vou ficar na vantagem Vai lá, galerinha Vai lá, mulher Defendeu o goleiro Best Game É o gol da vitória Você nunca viu esse gol aqui, ó Esse chute mágico Isolou É porque eu quis Fazendo esse chute mágico Defende Ganhei a partida Ah, moleque Deixa eu ver Que rã que eu tô Que rã Eu tô em... Em quarto lugar Começou de novo Legal É bom que eu tinha os pontos Quarto lugar Tá bom demais Eu vou jogar Uma partida aqui, galera Hoje já deu meu tempo aqui Dois minutos Dá pra mim jogar mais uma partida Aleatória Isso Vem cá Fox Dá um que ela é É o mesmo país Daquela outra Acho que é assim O chute jamais visto Eu vou chutar uma no ângulo Só pra vocês Você defendeu um aqui Essa vai no ângulo, galera Vai no ângulo Não foi no ângulo ainda não Mas tem que ser no ângulo Boa, 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 boa Vamos lá Eu vou acertar no ângulo ainda Eu vou acertar Você vai ver Vai lá Ah, eu pulei depois Que isso Não, volta Fiquei parado aqui Aparecei alguma coisa Sem querer Agora vai no ângulo Ih, vou perder Se ela fazer o gol Ah não, vai empatar Você é doido Você é doido, galera Tá doido O que ela fez Rasteirinha no cantinho Agora eu defino Boa, galera Ganhei Bloquei os 20 gols Desbloquei E agora O que que aconteceu aqui É um anúncio de jogo aqui, galera Vou sair aqui Eu não ganhei troféu Por ser repartida Mas tá bom Eu vou continuar jogando aqui Vou finalizar o vídeo Valeu, falou Até a próxima